É isso mesmo, Marodo. Na tarde de ontem estivemos aqui na rua Presidente Dutra, no bairro Industrial, onde um morador, aqui das proximidades de onde fica a subestação do Saai, próximo ao Rio Machado, entrou em contato com a nossa equipe para denunciar uma situação, na qual ele reclamava que esse local aqui estava tomado pelo mato, estava completamente abandonado e ele estava tendo prejuízos devido aos animais peçonhentos estarem indo para a sua residência. Nós gravamos com ele, mostramos toda a situação, inclusive no programa de hoje nós mostramos esse material e nós retornamos aqui hoje porque ontem, ainda após a gravação, nós entramos em contato com o presidente do Saai, Thiago Tezari, e apresentamos a situação lamentável que estava aqui no local. Ele disse que imediatamente seriam tomadas as devidas providências devido a essa situação e na manhã de hoje, como prometido por ele, ele mandou a equipe aqui, fizeram a limpeza do local, ou seja, o mato foi todo cortado, ou seja, agora já vai dar uma amenizada com a situação aqui para esse morador. Nós fizemos a cobrança junto à população e agora o problema foi solucionado. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Suruí. Obrigado. 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 Obrigado.